Boa tarde, nós estamos aqui na RS-404, mais uma vez, aqui em proximidades da curva da Fazendinha, onde um caminhão de transporte de produtos de gênero alimentício perdeu o controle na curva, segundo um motorista, o caminhão balançou, bem próximo aqui à curva da outra, onde aconteceu outro acidente aqui, e aí perdeu o controle e foi em direção ao mato. O condutor conseguiu evitar com que capotasse o caminhão, mas o caminhão ficou atravessado na pista, mas está tudo tranquilo, aqui a saída da pista, de pista aqui, e está tudo tranquilo. Então, a gente está aqui informando vocês aí que está tudo tranquilo. Então, meu Rogério Machado, na hora, local do fato.